Você sonhou que recebeu um documento na sua casa para você assinar? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist Sonhos com Assinatura. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Um internauta sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte Olá Elias, eu sonhei que eu estava em casa e recebi a visita do filho da minha madrasta. Que me trouxe um papel para alguém assinar. Ele disse que queria assinar esse papel, mas eu não deixei porque eu sou presbítero. E só eu podia assinar esses papéis. Então eu peguei a caneta e assinei o papel, deixando o filho da minha madrasta chateado. Logo depois, a pessoa que eu gosto apareceu na porta da minha casa e entrou. Assim que eu assinei o papel. Eu fiquei muito ansioso quando ela entrou e o sonho acabou. O que será que esse sonho significa? Bom, alguém que poderia fazer papel de irmão e facilitar as coisas para você não está fazendo. Porque essa pessoa que entregou lá o papel para você e que queria assinar e estaria em lugar de seu meio-irmão ali, porque é filho da mulher do seu pai. Poderia ser irmão, mas não quer ser. É isso que o sonho está falando. Então você está num meio social onde há quem poderia fazer mais por você. e deveria, mas não está fazendo, não. Muito pelo contrário. Está tentando ficar com aquilo que é destinado para você. Mas esse sonho fala de convergência positiva para a área afetiva da sua vida. Porque você assinou, então você assumiu um compromisso. Mas você assinou ali. Isso é positivo. E o que entrou pela porta você gostou, porque é a mulher que você gosta. Então a tendência é a de que tudo dê certo na área afetiva da sua vida. Elias, eu vou casar com essa mulher que eu gosto. Não é precisamente isso que o sonho está falando. Porque quem faz os sonhos é o subconsciente. É ele que produz os sonhos na linguagem arquetípica. E quando ele está utilizando o formato, a imagem da mulher que você gosta ali, o seu subconsciente pode estar falando que para a sua vida vai entrar alguém no formato que agrada a você, mas que necessariamente não seja aquela pessoa que você pensa que é aquela que você gosta atualmente. Mas sinaliza muito positivo, porque pode adivir uma pessoa nas suas medidas, ali no seu gosto. Porque o seu subconsciente não está utilizando a identidade ali da pessoa. Ou está usando só o formato, o tipo do cabelo, a altura, etc. Mas pode também representá-la diretamente. Não está descartada essa hipótese de você vir a ter ali uma relação amorosa com aquela pessoa que você tanto quer. Mas é disso aí que o seu sonho está falando. Ninguém está facilitando nada para você, mas a convergência é muito positiva na área do amor. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho o link que leva você para a página minha NoBugSpot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto mesmo quando eu não conseguir responder um comentário seu. Porque mesmo assim, quando o internauta vem comentar ou buscar informações no meu canal, ele vem para uma frequência do bem. O pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que o internauta se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos indistintamente o amor cristão. E não o todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso para realizar aquilo que faz você se sentir bem realizado. Apresado internauta, quando você sonha que algo entra por a sua porta, se você gostou, então o que está por vir no seu futuro é positivo, é agradável. Mas se você não gostou daquilo que entrou, então pode advir coisas negativas. Mas nesse caso aqui, o sonhador recebeu porta dentro a pessoa que ele gosta. Então, algo que é do seu agrado está previsto a partir da mensagem enunciada por este sonho. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.